Já que mudamos o programa! Já? Já! Pedro Carneiro é violinista e a Natasha Summer Oliveira. Summer é mesmo o teu nome? É Natasha Summer Ferreira. Tens mesmo Summer? Tenho, tenho que ser senhora. De onde é que são os Summers? Os Summers normalmente acontecem no verão. Este programa está a começar muitíssimo bem, não sei se estão a perceber, não é? Tens de onde? De que sítio é que tu és, Natasha? Desse sítio é que eu sou, como assim, onde eu nasci? Foros de Amora. Não, eu nasci em Lisboa, mas sou das Foros de Amora ao pé das praias. Estás surfista, de resto? Sim, eu não sou surfista... Mas és surfista tardia? Eu sou surfista não, eu comecei a fazer surf aos 15 anos, depois parei... Porquê é que paraste? Tive um susto grande. Ias morrendo? Sim. Onde? Da Caparica? Onde? Onde é que foi? Na costa da Caparica. Como é que eu adivinhei isto? Como é que eu adivinhei? É verdade. I'm the best! É um susto, é um susto. Faz Seixal morrendo de susto. De susto. De Caparica. É verdade, amor. E depois ficaste muitos anos sem... Depois fiquei um pouco traumatizada com a experiência. E eu gosto desta música a acompanhar. Gostas? O Charles, o Charles é um dos mais... Eu ia morrendo. O Charles também é surfista ali no Seixal. É ou não é? Charles do Chaplin. Adora. Adora as ondas do Seixal, da Bahia. Da Bahia dos Golfinhos. Não é? E ali o Centro Comercial Rio Sul. São os grandes expoentes do Seixal. Não é? E o Rio Judeu. O Rio Judeu, há um Rio... O Rio Judeu, sim senhora. Muito bem. Rio Judeu, no Seixal. Eu só conheço o Centro Comercial Rio Sul. Que não tem Zara ainda, infelizmente. Não, tem. Tem, tem Zara, tem Zara. Não tem a Manco. Não tem Manco. Não tem Manco, isso é bom. Manco, Manco. Mas a Manco também agora já não faz falta, não é? Bom. Estamos aqui para falar sobre violinos, sobre livros infantis, porque a Natasha tem um, que eu li, que se chama José, o Menino do Suspiro. Qual é a personagem principal? Pergunta-me, Natasha. Só para provar que leu outro livro. Qual é? Chama-se José. Muito bem. Essa senhora. O que é que ele faz? É o Menino do Suspiro. Mas ele lê. Ele vive numa terra que se chama Alegria. É ou não é? Cidade de Alegria. Essa senhora. E da altura, mete amizade com pequenos seres vivos. São insetos, no fundo, mas que se tornam amigos deles. Sim. No fundo isto é uma fábula, porque os animais falam aqui. É. Os animais falam. Exatamente. Tem uma formiga francesa, que é o João Felipe. Uma brasileira, que é o Cláudio. O Kelvin, que é a vista de contas. E o Victor. Onde é que vais ficar tanta imaginação, Natasha? Hã? Onde é que vais ficar tanta imaginação? Não, acontece-me. Às vezes vou na rua e começo a transformar as pessoas em animais e em personagens. Mas também não são animais. Tipo, quando vou na rua e não vejo uma pessoa e diz, olha lá vai um mamute. Não. Animais fofinhos. Pedro. Anda. Anda. O Campola. É mais fofinho. Há uma coisa que eu tenho que começar, Pedro. Que é, tu és violinista. Já viveste sete anos em Espanha. Sim. Em Cartagena. Sim. Não só, mas também. Tens um espanhol irrepreensível. Sim, tenho. O que te pode permitir, te deslocas de novo para a Espanha. Sim. Bom, mas agora estás assediado onde? Em Santo Tirso. Santo Tirso. Mais propriamente numa terra assim, ao lado de Santo Tirso. Como é que chama? Monte Córdoba. Que é onde ainda ninguém descobriu para onde lançar lá bombas e coisas do género. Portanto, é super seguro. Em Monte Córdoba há sempre segurança? Sempre segurança. Ótimo. Esperamos que sim. E continuo seguro. Pedro, o violin foi sempre o teu instrumento. Nunca te gasto outra coisa. Não. Eu comecei com piano. Queria guitarra. O meu pai matricou-me em violino sem o saber. Mas porquê? Chateei-me muito. Porque eu não queria. Eu testava violino. Eu não podia ouvir uma orquestra na televisão que estudiava. Mas alguém com o meu pai. Eu criei a guitarra. Mas para que raia é que ele tem um violino? Ainda por cima é caríssimo. Aquela coisa dos pais, pronto. Eu sei quem é melhor para ti. E por acaso acertou. Depois fui para a escola profissional e aí sim comecei a ganhar o gosto. Vamos escrever uma coisa. Um piano à partida é mais barato que um violino? Há pianos mais baratos que um violino, sim. Também depende. Fazer uma comparação de pianos de quatro, cinco, seis mil, dez mil. Uma comparação com um Stradivarius é muitíssimo mais barato. Mas isso não é um Stradivarius. Não. Isto aqui tive a sorte de ir a um UTI e tocar neste violino, que é recente, é fabricado recente. E toquei e ele gostou do que eu tocasse nele e da maneira que eu tocava então cedeu-me o violino para tocar com ele. Este tempo estou com ele há umas três semanas. Olha, utilizando uma expressão muito do norte, qual é o violinista mais azeiteiro a nível mundial? Sim. Azeiteiro a nível mundial? Queres mesmo que diga? Não diga. Isto não é uma... Podes. Sei lá. Quem é o Michael Bolton dos violinos? Ou... Olha lá. Outra analogia musical. O Kenny G dos violinos. Ok. Já estou a ver que tu ouves muito André Riau, não? Uhum. Está bem. Pelo menos... Não ficamos por aqui. Não ficamos por aqui. Quem é o violinista mais? Ah, havia aquela... Não, não, não. Aquela boa zona... Como é que chamava? Aquela... Vanessa May. A Vanessa May. O que é feito a Vanessa May? Já não deve estar com aquele corpo, não é? Ninguém olhava para o violino. Não sei. Não sei se andava limpo à pó. A Vanessa May foi a única violinista que está assim mesmo conhecida assim do mainstream. Sim. Conhece algum violinista? Não vou pronunciar se abraçar. Então... Eu conheço alguns escritores. Te conheces? Conheço. Diz lá um. Pau coelho. Hermanece. Pronto. Diz lá um literatura infantil. Literatura infantil. Vá lá, vá lá. Posso brilhar agora? Margarida, como é que elas chamam? É pá, nos esquecemos. Ahm... Diz lá outra vez? O programa mais queótico sempre está a acontecer agora. Diz uma coisa. É fácil eu tocar violino? Não. Quanto tempo é que se demora a aprender para ficar mais ou menos aceitável e poder tocar em discotecas em Lorena del Mar? Para mim dos meus votos. Quanto? Em discotecas? Sim. É pá, ensino-te agora quatro notas e esta noite podes ir tocar para uma discoteca. Ensina-me aí uma sexta-feira. Vamos ver. Isto foi ensaiado, não é? Isto foi ensaiado. Estão fazendo lá as quatro notas? Qual são? Qual é o Bá Bá? Ostras, para aí agora. Sem... Não sei o quê. Lá. Dó. Lá. Sol. E se não quiseres ter o trabalho de fazer isto, pode cansar. e criares algumas contraturas musculares, como eu ainda na semana passada faço som. Sabes que música é essa? Eu amo bem-fim. Ah, não. Eu amo bem-fim. Bem, é que essa câmera está... Giro. É muito ativo. Sabes tocar algum instrumento, Natasha? Gostavas a aprender a tocar piano. Mas nunca tocaste? Não. Quanto tempo é que demora a aprender? Charles, quanto tempo é que demora a tocar piano? Toda a minha vida. Qualquer meia hora. Qualquer meia hora. Qualquer meia hora. Duas garrafas de whisky e sabes tocar piano. Charles bebe uma por dia, ainda hoje. É uma maravilha, sabes? Dentro de tocar piano. Os pianistas têm sempre grandes problemas de alcoolismo, não é? Não é, Charles? Charles, dentro daquele chapéu, tem uma de Jack lá dentro. Já congelo. Tenho um copo, congelo e bebe. Quando o piano não está. Bom, porque ele hoje está animado, mas há vídeos que vocês trouxeram. Eu vou começar por um vídeo da Natasha, que é este vídeo, que é surpreendente. É um surfista que eu desconhecia. E porquê? Porque é só o campeão do mundo, atualmente. Agora vejam. It's win first priority, can't get it second priority. Chifton outruns over third priority, and he looks over. Gabriel Medina gets on this way. Can he get a 5.09 in 30 seconds? To the inside, really through the session. You can see a boil close to the post! And three falls... Aqui se vê o meu grande conhecimento. Este surfista se chama-se Gabriel Medina. Mas tu também não sabias que era campeão do mundo. Gabriel Medina. Mas sabias que era Gabriel Medina. Tu não sabia. Não sabias nada. Quem é a campeã de surf feminina? Não sei, não sei. Olha, temos de falar sobre o teu livro. O teu livro é este. Chama-se José, um menino de suspiro. Tu tens aqui participações especiais. O chefe Kiko... Mas agora um livro já tem participações especiais? É verdade. O chefe Kiko foi um porreiro. Porque enviá-lhe um e-mail a pedir... Na altura os meus amigos disseram... Já que o livro fala de suspiros, devias pedir a participação do chefe Kiko. Então enviá-lhe um e-mail e o chefe Kiko respondeu um e-mail muito... Foi muito amável. E depois no final disse... Qualquer coisa como... Ai, obrigada por me deixares de participar do teu projeto. Então estava com um amigo e disse... Oh, chefe Kiko, por amor de Deus. Quando o chefe quiser, lá sabe. Para saber o chefe Kiko, quem é incrível. Ele é muito incrível. Mas espera... E o Nuno Markle também fez a introdução. O Nuno Markle. Obrigada, Nuno. O Nuno também fez a introdução. Também tem a participação do Dan Price. Só porque ias-me explicar quem era o Dan Price. É grave, eu não sei ver quem é. Sim, o Dan Price é muito conhecido nos Estados Unidos da América porque trata-se de um empresário que tem uma empresa que é a Gravity Payments e retirou do ordenado dele para aumentar os trabalhadores todos em 70 mil dólares. E então isso mostra realmente que a nova geração está... está numa de ser muito solidária, não daquele capitalismo cerrado lá. Se é verdade, por acaso a nossa geração... Não é tua, pá. E realmente ainda bem que está a mudar, ainda bem que está a mudar. A minha, sou a pessoa mais nova dentro deste estúdio. Atenção. E foi facilíssimo chegar até ele. Foi muito fácil chegar até o Dan Price. Eu fiquei surpreendida. Facebook, Tinder? Sim, mandei um e-mail para lá a agradecer o facto de ele estar com esta nova ideologia, com aquilo que ele teve. Porque ele acha que as famílias... Isto não pode ser só trabalhar. Ele acha que as famílias têm que passar tempo de qualidade juntas e acha que este ritmo de vida acelerado realmente está completamente... está a prejudicar o ser humano. E eu mandei um e-mail para a empresa dele e foi ele próprio que me respondeu. Portanto, é super acessível. Nos Estados Unidos e na América é super acessível. Já viste, nós agora qualquer dia podemos falar diretamente com o Obama. Sim, ele conhece o Obama, aliás. Já estou várias vezes com o Obama. Qual foi a pessoa mais importante com a qual já estiveste? Para além de mim. Está-se a numerar muito tempo a responder. Qual foi? Qual foi a escrever? Ele agora caiu um nó na cabeça. Sei lá, o músico mais importante? O músico mais importante? O meu professor na Ucrânia, sem dúvida. Era o teu professor? Era o meu professor. E ele é muito conhecido na Ucrânia? Era muito conhecido na Ucrânia. Já morreu? Já morreu. Pronto. Olha, diz-me o que é que vais fazer. Em 2016, eu... É o Traveling Santos. Sim. São originais que eu tenho. Que uso... Por exemplo, eu uso os backing tracks. Com o que eu acompanho e toco. Depois, por cima daquilo que... Na onda do Chill Out. Um jazz, um pop, rock. E apresentei o projeto já na Casa das Artes, em Famalicão, a semana passada. E que tal? Vocês bateram palmas? Bateram palmas. Para afastar as músicas. Isso é, ficaram entusiasmadas? Vocês ficaram entusiasmadas com a tua música? Ficaram, ficaram. Mas eras só tu? Sim, só eu. E com algumas projeções. Porque isso é inspirado também um pouco como ela. É inspirado em... Sítios onde eu passo. Países, pessoas, não sei o quê. Deixa-me adivinhar. O Traveling Sounds é justamente isso. É... É tu que colheres uma série de influências que chegaram de outros países. Sim. Mas fizeste uma viagem para esses países? Sim. Quais países? Rússia, França, Holanda, Estados Unidos... Estados Unidos, Espanha... Mas aí foi onde ficaste mais tempo? Na Rússia ficaste quanto tempo? Esses meses que estás a refugir? Três anos. Rússia não, Kiev, Ucrânia. Foi onde eu estive a estudar. Depois de passar pela Madeira. Um ano. Se a Madeira não é outro país. Estamos os Madeirenses aqui a ver... Só três anos fui para a Rússia. Está lá onde é que me... Está lá no Sarilha que nos metes, não é? Eu sei. A todos, não é? Eu tenho boas relações com Madeira. Tens boas... Sim, muito boas relações com Madeira. Qual foi o país que te encheu mais as medidas a nível musical? Algum? Há. E vou voltar ao mesmo. Que é? Kiev. Ucrânia. Sim, hoje são todos limitados à música. À música ou vodka? A grande maioria dos músicos na Rússia... Don, não é? Como forstando a... A ideia que eu tenho. É, mesmo. Bem, não foi só a Natasha que trouxe vídeos. O nosso violinista convidado também trouxe. Ele trouxe um vídeo. Na verdade trouxeste dois. O primeiro é da Orquestra Sinfónica de Torre Vieja. É assim que dizes? Muito bem. Diz bem? Muito bem, palmas. Obrigado, obrigado. Deixa eu estar. Não é vieja, não é vieja. Já tocaste nesta orquestra? Sim, já toquei nesta orquestra e mesmo se não tocado, de vez em quando vou lá tocar e esse vídeo é um bocadinho do mandamento do concerto de violino de Tchaikovsky. Como é que é a vida dentro de uma orquestra? Vocês envolvem-se uns com os outros? Não, não é obrigatório? Não, sim. Envolvemos-nos musicalmente. Sim, claro. Bom, fora depois há quem se envolver. Já o maestro. Sim. Vá, reputado. Sim, já o maestro envolve-se com a Batuta à maneira dela. Claro. Sim, isso é um clássico. Vamos ver aqui as imagens da Orquestra Sinfónica de Torre Vieja. Disse bem outra vez? Muito bem. Sim, isso é um clássico. 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 Ora, cá estamos nós. Convidados de hoje, temos o nosso violinista Pedro Carneiro, mas também a Natasha Natasha Samar Ferreira, que tem este livro que se chama José, o Menino do Suspiro. É a história de José, que é o Menino do Suspiro, que tem uma terra que se chama Alegria e que se envolve com os seus amigos insetos pequenos que já têm a participação do chefe Kiko, do Nuno Markla e mais que aí. E ainda o Dan Price. Dan Price foi muito importante. E o Jorge Rui Cardoso também é um professor. O Jorge Rui Cardoso? Também é um best-seller em Portugal. É verdade, já esteve neste programa. Já esteve? Sim, esteve. Aliás, até acho que já teve mais de uma vez. As pessoas gostam tanto que regressam. Acontece muito. Já agora... Deve ser por tu ler essas coisas das pessoas. Elas adoram isso. Por exemplo, há uma página que eu gostei muito. Posso ler esta parte? Eu gostei muito desta parte. Posso ler? Vou ler uma parte do livro. Qual é a página do que está? Gosto que fiz desta parte. Esta parte está aqui. Esta é uma das páginas que eu mais gosto. Ele está a fazer isto ao galho. Se estus lá em casa... Ele está a fazer isto ao galho. Ora, isto é das partes mais bonitas. Vocês têm aqui este livro. José subiu as escadas à velocidade da luz e reparou que na loja, por trás do balcão, inúmeras pessoas já se tinham aglomerado à espera de mais suspiros. Isto é o livro. Cuidado. Não é arrepiante? Olha, não ficamos... Cuidado. Não é bocadinho. Olha, qual é a moral do livro? O meu livro não tem... É um livro de coragem? O José... Não tem nenhum moral. Portanto, na aprovação do livro... A aprovação do livro oficial foi dia 6 de Março, na FNAC do Colombo, em que estava mais de 200 pessoas. Obrigado a todos os... 200 pessoas? Imensa gente. Estavam a perguntar se aquilo era um concerto ao vivo, mas não, é um livro infantil. Porquê que tens assim um falouinho tão grande, tantos seguidores? Não tenho. As pessoas é que estão a ler o José O Menino dos Espíritos, estão a passar a palavra, porque eu sou uma escritora desconhecida, portanto, e por mim eu nem sequer vinha a programas de nada, por mim era deixar, mas realmente em Portugal é necessário esta divulgação, esta promoção do livro, não sei se contigo é mesmo uma coisa. Exatamente, também é uma coisa. É preciso divulgar, sim, sim. É preciso divulgar em Portugal, porque não estamos a falar de um mercado muito grande, não é? Não estamos a falar de uma Londres ou Ucrânia. Sim. Não é só ir aos sites, tipo, dar concertos com as pessoas depois, ou seja, divulgam o teu trabalho. É preciso haver este tipo de coisas. É preciso este tipo de coisas, exatamente. Mas é muito difícil lidar num livro sendo-se desconhecida? Então se tens logo 200 pessoas, não... Não, é muito complicado. Eu sou conhecida, nunca tive 200 pessoas. Esse projeto é um projeto de 2 anos e 6 meses. É um projeto... 2 anos e 6 meses por ter este livro? Sim, sim. E para encontrar uma editora primeiro, é muito difícil publicar em Portugal, principalmente se és uma pessoa, te dizer, tu não, tu publicavas logo qualquer coisa. Ele está a dizer que é muito tempo para publicar, 2 anos e 6 meses. Eu sei, mas isso é porque ele é conhecido e ele faz qualquer coisa e diz... Não é, não é Bernardo. É fazer um programa sobre o quê? Sobre o nada e a produtora. Ah, isso é muito bom. Fazemos. Fazemos um programa sobre o nada, isso que eu. Isso que eu, um programa sobre o nada. Sobre o nada. O que é que se fala aqui? Nada. Pronto, é um fenômeno que nós fazemos. Isso é incrível. Não, mas a verdade é que há cada vez mais pessoas a editarem sem serem conhecidas. Também há o trabalho da editora depois de divulgar. Porque senão, o que é que seriam das pessoas? Estas que são conhecidas já foram desconhecidas. Revolta, Talvin. Eu estou na tua revolta. Eu já fui desconhecida. Eu já fui perfeito. Eu não me lembro. Eu não me lembro quando é que isso foi. Isso aconteceu há muito tempo. Eu era uma pessoa completamente desconhecida. Eu não me lembro disso. Não me lembro. Quando é que, com que idade, é que começaste a ser conhecido? Com que idade? Em que nove? Primeiro não foi pelo meu dom de comunicação. Outras características eu tinha que me tornar conhecido. Foi logo a partir da primeira hora de nascimento. Fá-se que eu não disse. É verdade. É verdade que isso me aconteceu. Estamos neste programa com uma violinista. Neste caso, com um violinista. É pá, isso chegou. Fá, desculpa, eu vou ter tocado. Com um violinista. Chama-me Vanessa May e pede à produção uma mini saia. Não, não. A Vanessa May. Eu acho que qualquer violinista devia saber da Vanessa May. Não sei, acho que cada uma a limpar pó. Dizem-me que foi May. A Vanessa May foi May. Este é um dos programas mais estranhos de sempre. Gravem este programa, passem um dos para os outros. É verdade. Isto está a acontecer. É canal Q, é canal Q. Isto está a ver um nervoso. É verdade. Agora também na Vodafone. Já todos podem presenciar em desgraças ao vivo. Vamos ver. É que a tomas televisivas acontecem aqui, diariamente. Já tenhas visto este programa alguma vez? Sim. Desde que soube que cá vinha, comecei a vê-lo. O bom é que é a gente honesta. É que é a gente honesta neste programa. É um pedido que não lê nada das qualidades. É uma coisa que... Vou ler mais uma parte do teu livro. Espera aí. Esta parte eu adoro. Já não fazia-me fazer perguntas nenhumas, quer dizer... Como o suspiro estava lá muito alto... Não. Como o suspiro estava já... Consegui-te por a ripa há um minuto. Isto é o que é fantástico. Espera aí. Como o suspiro estava já muito alto, existia também uma roda gigante, através da qual as formigas transportavam baldinhos pequenos de creme de suspiro e pranchas de madeira. As pranchas de madeira serviam para as formigas deslizarem desde o ponto mais alto do suspiro até ao chão, para dar a forma de espiral ao caracol. Isto é muito bonito. Não, foi profundo. Onde é que vais buscar toda esta inspiração? Havia este José, o menino de suspiro, havia... Sim. Existiu este menino. Sim. Quem era? Era a média. O meu avô. Era o teu avô. Era o teu avô. Deves cortar esta parte. Não, mas não pode. Isto é daqueles programas que dá para cortar. Não dá. Cortem-se. Era o teu avô. Porquê é que ele foi assim uma inspiração tão grande? Basta ser meu avô, não é? Por que é suspiro? Olha, suspiro? Boa pergunta! Boa pergunta! Boa, miadro! Tu queres fazer um programa, sei lá? Sobre nada. Sobre nada? Só havia a suspirar, sei lá. Sim, não. O suspiro... Sim, também há frases no livro que levam esse outro sentido. Mas o suspiro, porquê? É simples porque eu cada vez que eu cresci com os meus avós, portanto, cresci muito no campo e com os meus avós, eles tinham sempre suspiros em casa. Então, faz-me regressar à infância. E o José, porque o meu avô realmente era um suspiro que pensa. Não é, não é. Não é. Mas ele pensava que era... E ele pensava que era suspiro. E eu pensava. E eu pensava. Mas tens um suspiro na capa, Fernando Alvim. O suspiro está na capa. Está atrás, parece uma montanha. Só agora é que eu percebi. Para, é um suspiro. Uma montanha, mas é que ela está cheia de neve. Parecia uma montanha de neve, olha lá. É só agora que... Cá está. A ilustração é de quem? Só agora é que percebi. A ilustração de Tiago Lasse. Quem é? É o ilustrador, que é o Tiago Lasse. Está em Barcelona. E o Pedro Marques também ajudou. Mas acho engraçado só agora perceberes um suspiro, porque está ali a receita especial suspiro do Chef Kik. Então, mas puderam ter a ver com a ilustração, coisa nenhuma. É verdade. Então. Suspirar. Eles estão ali a vir atrás de suspiro. Ora bem, é com um suspiro que nos despedimos desta primeira parte, mas será um suspiro muito curto, porque voltamos já para a segunda. Bem, para as camadas jovens, se gostaram boé deste vídeo, subscrevam-no.